Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, né, gente? Tô chegando do médico, eu acabei de vir do médico, hoje aqui tá chovendo, tá um tempo que tá frio. Eu fui pro médico com esse look, né, gente? Eu usei essa blusa, esse, né, esse blazezinho, esse por cima dessa roupa. Aproveitando, gente, por que eu tô falando do look? Porque, assim, tem muitos aí que pediu pra eu tá mostrando o meu look, tem uns amigos aí, até do Instagram, que me seguem no Instagram também, falou pra mim, Terezinha, por que você não faz uns vídeos mostrando seus looks? Porque eu sei que você tem looks bacana. Gente, então, tô mostrando pra vocês esse look, né, que eu fui hoje, olha só, gente. Então, esse foi o look de hoje, eu fui pro médico com o escarpão, tá, gente? Ficou esse escarpãozinho preto. Mas, meus amores, vamos ao que interessa. Eu quero falar pra vocês, é sobre, né, a doença que eu tô cuidando aqui, né, gente? Que eu tô fazendo o tratamento. Hoje eu tirei colinho de sangue, né, gente? Ó, foi 10 estojinhos de sangue que o enfermeiro colheu. Meus amores, olha, eu vou deixar os comentários abertos, porque eu tenho muitos comentários legais dos meus servidores, que me amam, que gostam dos meus trabalhos. Gente, não vão deixar comentários de mau gosto, porque tem um senhor que eu acho o comentário dele de muito mau gosto, porque ele, com certeza, ele não tá vendo meus vídeos, né, porque em todos os vídeos, eu tenho frisado bastante que eu tô abatida, eu tô realmente, eu estou flasta, porque eu estou doente, gente, e eu tenho que gravar, não é por uma doença que eu vou parar de gravar meus vídeos. E essa pessoa deixou um comentário que o senhor não tem vergonha de estar muito flasta e ficar se aparecendo, e que se eu quisesse, ele ia me indicar uns nabolizantes. Gente, primeiro que eu não tomo nabolizante, segundo que eu não tomo remédio que não seja especificamente passado pelo meu médico, né? Não faço jamais isso, porque eu não sou louca de enfiar qualquer coisa no meu organismo. Então, meus amores, eu falo sempre nos vídeos que eu sofro lúpus, em Deus de 1990, que eu descobri o lúpus. O lúpus, ele é uma doença autoimune, ele é uma doença agressiva, mas não é contagiosa, não tem cura, mas tem tratamento, né, gente? E com o tratamento que eu tinha feito até agora, o lúpus tava adormecido há mais de 10 anos no meu corpo. Eu tomei um outro medicamento aí que a gente tem que tomar, né, todos temos que tomar, e reativou o lúpus. Aí, gente, pra mim fazer o exame pelo plano, eu tô passando muito mal, minha pele tá detonada, porque ele detona a pele, né, gente? Realmente eu estou flástica, mas é por causa da doença, um pouco também por causa da velhice, lógico, né? Porque a gente todo mundo vai envelhecer. Eu prefiro envelhecer do que morrer nova. Aí, o que que acontece, meus amores? Eu fui fazer os exames, pelo plano, eu conseguiria os exames só em maio, né, uma reumatologista. Graças a Deus, que Deus deu a doença pra uma pessoa que tem condições de pagar. Meu marido pagou o particular, a reumatologista, a gente pagou 120, a consulta, não foi caro. E consegui fazer um pouco dos exames pelo plano, mas não todos, né, gente? Aí, eu fiz aqui o exame, esse exame aqui é o exame da vitamina D, né, pra saber como é que tá a vitamina D, o controle da vitamina D. Esse aqui foi 69 reais, a vitamina D, esse o plano não cobre, ele é particular. Aí, amores, eu fiz esse outro aqui, né, o plano já cobre um pouco, a gente paga só um pouco, o plano paga outro. Eu fiz um aqui no valor de... deixa eu mostrar pra vocês. Na minha parte que eu vou pagar, eu vou pagar por ele 32,78, tá? Ó, dá pra ver, né, gente? 32,78, por aqui. E o outro aqui, tá, gente? Eu vou pagar... já paguei, né, que eu já fiz, né? Eu já paguei por ele 43,59, tá, gente? Ó, 43,59. E o outro aqui, gente, eu paguei por ele hoje... eu não, meu marido que paga, né, gente? Eu tô falando eu, mas é o marido que paga. Ele pagou 54 por esse, né, ó, 54 por esse, gente, e esse aqui é o mais caro de todos, né? Esse aqui, esse aqui foi 101,25, tá, gente? Ó, esse aqui foi 101,25, tá, gente? Ó, 101,25, né? E a parte que a gente pagou, porque o plano cobre um pouco e a gente paga um pouco. Então, gente, esses foram os exames que eu fiz hoje, né? E aí, meus amores, eu tenho mais um pra começar a fazer amanhã. E a gente começa ele em casa e leva, né? Aí o laboratório me deu três... me deu dois frascos grandes, né? 24 horas, deixa eu botar pra vocês, esse aqui é o frasco de 24 horas, ó, o coletor, né, gente? Ó, aqui, ó. Coletor de 24 horas. Aí ele me deu dois coletores, pra mim tá colhendo aqui o xixi 24 horas e tá levando no sábado. Começa amanhã, leva no sábado. E esse pequenininho aqui, tá, gente? Ó, pro no final, que eu colhei aqui o 24 horas, duas horas depois eu vou colher outro aqui, vai ser esse outro aqui, né, pra terminar os exames, né, gente? Então, meus amores, eu quis fazer um vídeo pra tá dando explicação aqui pra vocês, tá, gente? Tá dando essa explicaçãozinha aqui pra vocês, né, que realmente, gente, eu, né, tô passando três períodos aí, mas que tudo vai ficar bem, logo, logo eu vou tá trazendo os vídeos maravilhosos, com toda a minha alegria que eu tenho, né, gente? Vou tá melhorando aqui minha pele, que estragou bastante, né, e vou tá tomando os medicamentos, meus exames vai ficar tudo pronto na segunda, e eu vou tá ligando pra médica agora, e na quarta-feira eu vou tá levando, né, pra ela tá me passando aí o medicamento, e eu começar com o tratamento e tudo dá certo, né? Gente, então, hoje eu gravei aqui na sala de baixo, porque... Aqui embaixo faz um barulho, isso aqui é a alegria, tá, gente? Ó, o barulho do meu. Aí eu tô gravando aqui na sala de baixo, porque hoje eu tô pé, com as pernas muito fracas, vou tá subindo a escada, né? Então, a gente vai aqui embaixo. Gente, então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha sido a grave de todos, e quem gostou, deixa o seu gostei, e, gente, e até o próximo vídeo. E vocês sabem que vocês, ó, moram no meu coração. E até o próximo vídeo. Tchau! Fui, meus amores. Não vou fazer vídeo muito grande. Deixa nos comentários o que vocês acharam do meu lookzinho, tá, gente? Gente, ó, meu look básico, né? Deixem nos comentários, tá, amores? Tchau, fui, beijo.